E aí pessoal, aqui é o Paulo trazendo mais um vídeo de Pokemon Revolution, vamos continuar essa saga em Jotô, então vou pegar o pai, vamos lá. É, eu dei uma alpada no Sindacru, a gente pega ele no 5, deixa ele no 8 só pra poder passar aqui mais rápido e dar rumo nas batalhas, porque senão você sabe como que é o começo, né véi, foda pra caralho. Tem um NPC aqui embaixo, esse aqui ó, já voltei com ele pra dar o pano também, vou seguir aqui em frente, outro NPC aqui. Cara, tem uma limpeza de moto na floresta, tá ligado, é meio estranha. Nossa, o Spineco, velho, é um pouco, tipo, tancar com ele é muito bom, curto muito. Beleza, aqui não tem saída, então vamos por aqui. Eu dei um matinho, acho que tem um Potion pra cá. Ah! Eu dei um matinho, eu dei, cara. Não, não tem um Potion pra cá. Tem um NPC, eu vou falar com ela, vai cadar alguma coisa. Ela é louca, esse NPC. Tá bom que a gente luta com ela, nossa, um céu, no nível 4. Deixa eu mostrar um pouco a defesa dela. Ah, não deu muito na raia, porque eu tô com a Naturi que aumenta a minha defesa aqui, hein. Vim com o IV bom em defesa também. Matei. É bom, porque dá, ganha XP. Ganha dinheiro também, tô precisando. 5K só. Vamos rumo à primeira cidade aí. Ah, mano. Tem um Merrip aqui. Beleza. Ah, eu ia falar com ele, mas não preciso. Eu acho que dá pra matar o Liquifer não, Digpluff. Nossa, sobrou, velho. Aquela mentou a defesa dela, mancada. Tá, pra cá, galera. Acho que é a saída do oitavo ginásio, se não me engano. Vamos ver se eu consigo passar. Não consigo. Porque na versão original a gente desce quando... É. A gente desce ali, ó, quando vem o oitavo ginásio. Então... Eu acho, né. Não tenho certeza. Nem vou pra lá, não. Não sei se eu tô morrendo. Um monte de matinho também. Mas eu sei que o caminho é pra esquerda aqui, ó. Cara, essa versão pra mim... Essa região foi a mais top, mano. E eu tô... Pra mim é a melhor. Eu pego os itens e nem vejo qualquer coisa apertando. Beleza. Será que esse NPC luta também? É, luta. Hum, é uma dor, cara. Achar, né? Garantir. Deu crítico aí, safado. Beleza. Epa, ali já é essa cidade. Chegam em Jerry Crowe City. Primeira cidade aí... Não, na verdade é segunda. Se não contar onde a gente mora, né. É... De canto. Opa, desculpa. De joutô. Um Poker Center aqui. Eu vou... Ai, caralho. Ah, é. Nossa, velho. Eles fizeram isso também, velho. Tipo... Olha o Gui. Ele vai mostrar tudo pra nós, velho. Vai mostrar o Pokémon Art. Depois vai mostrar o Lago. Esse pá. Seguiu a base idêntica do Pokémon Cristal. Não, mas tipo, isso é inovador. Não lembro se a gente ganhava isso no Pokémon Cristal. 10 mil com o cara, acho que não. Esse pá ali não vai levar nós pra mostrar não. É, ele só dá. Bom. Bem melhor que perde menos tempo. É bom, galera. Vem 10 mil aí, ó. 5 potes. Vamos ver que é um Poker Center. Ainda vamos liberar esse negócio do metrô aí embaixo. Mancado. Não sei o que eles colocam então, né. Vou tá gravando até aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou tentar chegar o mais rápido possível na primeira ginásia aí. Pra tá passando pra vocês. Beleza? Falou. Que lhe abraço. Vamos lá.